Uma pasta sanfonada será escolhida para guardar alguns boletos, sendo que em cada divisória deverá ser colocada a mesma quantidade de boletos, só a mesma quantidade. Na empresa, existem dois tipos de pastas sanfonadas, de 12 e 15 divisórias. E, utilizando qualquer uma delas, todos os boletos conseguirão ser guardados sem sobrar nenhum. Beleza? Sabendo que o número de boletos, o número de boletos a serem guardados é um número inferior a 100. Então, o número de boletos é inferior a 100. Então, a diferença entre o número de boletos colocados em cada divisória, caso seja a pasta com 12 divisórias, caso a escolha seja a pasta com 12 divisórias, o número de boletos colocados em cada divisória, cada escolha-se a pasta com 15 divisórias, é D. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, olha para cá. 6,250, eu sei que esse problema é MMC. Por quê? Todo problema que passa uma ideia de contagem com ou sem sobra é MMC. Ó, de 12, de 15, sem sobrar nenhum, e é um número inferior a 100. Então, passou a ideia de contagem com sobra ou sem sobra é MMC. Passou a ideia de contagem, contagem de 12, de 15, sem sobrar, e fala que o número é inferior a 100. Então, técnica R, o que eu tenho que fazer? Galera, eu tenho que resolver. Vamos lá? Tenho que resolver. Ó, vamos lá? Resolva. Resolva o MMC. Tá legal? Vamos calcular o MMC. Primeira coisa, vamos calcular aqui o MMC de 12,15. Tá bom? Por 2, aqui dá 6, aqui dá 15. Por 2, aqui dá 3, aqui dá 15. Por 3, aqui dá 1, aqui dá 5. E por 5, 1 e 1. Show de bola. 5 vezes 3, 15, 30, 60. Ou seja, 60. Tá legal? O total, galera, o total sempre é... O total... O que a gente faz nesse tipo de questão? A gente ensina passo a passo o nosso curso. O total, ele falou que o total é inferior a 100. Tá? Inferior a 100. E aí, o que acontece? Quando você calcula o MMC, tá? Quando você calcula o MMC, se o MMC já está atendendo o que a questão falou, ele já erra o total. O total é inferior a 100. 60 é inferior a 100? É. Então, o total é 60. Se o total não estiver atendendo, aí você tem que encontrar um múltiplo do MMC. Show de bola? Então, o total é 60. Show do milhão. Agora, o que a questão quer? Vamos ver aqui o que a questão quer, galera. O que a questão quer, na real? A questão quer, ó. Você tem que ver quantos boletos vão estar nas 12 divisórias e quantos vão estar com 15 divisórias. Vamos achar aqui o número de boletos? Número de boletos. Tá? Número de boletos. E diminuir. Nas que têm 12 divisórias, ó. Eu tenho um total de 60 boletos. E eu botei 12 divisórias. Ou seja, eu vou ter 5 boletos por divisória. Tá? Por divisória. Beleza? Eu tenho um total de 60 e eu botei 15 por divisória. Você vai ter 4 boletos por divisória. Tá? Agora, a diferença vai ser 5 menos 4, que dá o quê? Dá 1. Então, a diferença é 1. Tá aí a minha resposta. Qual gabarito? Letra A. Já é lógico, método MPP. Show? 1. Acabou. Tá? Número de boletos, né? Por divisório. Primeiro tem 5. O segundo tem 4. Esse é o curso que vai fazer você lá. E nós melhoramos ele. Você tem o curso de matemática e de português para o Prêmio de São Paulo. As matérias mais importantes. Primeiro, português, língua portuguesa é a matéria que cai em todos os concursos. E geralmente é que tem a maior quantidade de questões. Segundo, matemática é a matéria que mais reprove em todos os concursos. É a matéria que as pessoas mais odeiam. Você vai ter método MPP na matemática e o método LPP, língua portuguesa para passar, com o professor Arnaldo. E isso tudo num curso só. Se você fosse comprar tudo que tem no nosso curso separadamente, porque o curso foi feito para você sair do zero e gabaritar, ter o mesmo resultado que a Rafaela, em menos de um mês, acertou outras questões. Imagina se tivesse feito o curso todo. Você vai ter acesso a um curso de matemática básica, para você revisar toda a base, só com o que você precisa para a sua prova. Um curso de matemática para o PM de São Paulo. Um curso de raciocínio para o PM de São Paulo, que está lá no edital. E um curso de português para o PM de São Paulo. Renato, se eu tiver alguma dúvida, tenho suporte da dúvida ao aluno abaixo de cada aula. Renato, e curso de exercícios, galera? Tenho um centro de treinamento de provas de português. Centro de treinamento de provas, pego a prova na íntegra e ele resolve. Tenho o curso de exercícios de matemática para a UNESP, separado por assuntos. Tenho o curso de exercícios de português para a UNESP, separado por assuntos. Tenho 11 simulados de matemática para o PM de São Paulo lá dentro. Você tem um e-book de matemática e raciocínio com 260 questões comentadas. E você tem um cronograma para a PM de São Paulo para você seguir, sair do zero em gabaritar. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? Não é um custo, é um investimento. Mas, se você for comprar um a um separadamente, um a um separadamente, é só somar esses valores aqui, a quantia de pedaria. Seu investimento seria de R$ 2,247. Mas, se você aproveitar para comprar hoje, nesse dia que eu estou falando aqui, seu investimento não vai ser de R$ 2,247. Vou te dar um descontão. Vai sair de R$ 2,247 por apenas 12 vezes de R$ 33,76 no cartão de crédito. Você parcela isso em 12 vezes. Cara, eu tenho certeza que a prova vindo aí, você saber matemática e português vai ser o grande diferencial, porque a maioria das questões estão nessas matérias. E por apenas 12 vezes de R$ 33,76. Esse é o valor do custo. De R$ 2,247 por R$ 12 de R$ 33,77. Se você pagar à vista, no cartão de crédito ou no Pix, eu te dou mais um desconto. De R$ 2,247 por R$ 327. Parcelado em 12 vezes disso. Parcelar em menos tem outro valor. Só você ver lá. À vista, no Pix e no cartão de crédito, em uma vez R$ 327. É isso que você precisa. Chega de ficar por aí, na internet, catando, perdendo tempo. Tudo que você precisa está lá para você com o cronograma todo. A Sueli está colocando o link do curso. Vá lá, compra agora e eu te vejo nas aulas. Beleza? Se você não está ao vivo, o link está aqui na descrição. A descrição, quem não sabe, é aqui embaixo. Tem o texto, tem o link. Entra. Eu estou te esperando nas aulas. Show de bola? Tchau.